Seja muito bem-vindo ao Golinsports. Pra você que é fã de futebol, futebol americano, outros esportes e jogos de esportes, você vai adorar esse canal aqui. É nele que eu vou fazer uma prévia dos jogos da NFL que vão ter durante a semana e também vou contar como foram os resultados quando a rodada acabar. Além disso, vamos ter vídeos de curiosidade sobre os esportes, coisas que marcaram o mundo dos esportes recentemente, como finais da NBA ou de Champions League ou da NFL, é claro. E por que não pra passar o tempo também em vídeos de jogos de esportes para videogame, tipo um FIFA, um Madden ou um NBA 2K17, alguma coisa assim, por que não? Então se você viu algum vídeo aqui e curtiu, não deixa de dar um gostei aí embaixo e se inscrever no canal pra não perder os próximos, tá bom? Todas as dicas são muito bem-vindas e eu respondo todos os comentários. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.